Senti saudade Encontrei vestígio teu no travesseiro E desse jeito eu vou conseguir dormir Aonde quer que eu olhe imagino você aqui Sabe que eu tô doido de saudade Que o vaqueiro de verdade não quer perder esse amor Demorou, mas encontrei a verdade Vou te falar a verdade por você se apaixonou Sabe que eu tô doido de saudade Que o vaqueiro de verdade não quer perder esse amor Demorou, mas encontrei a verdade Vou te falar a verdade por você se apaixonou Senti saudade, eu senti, mas na verdade eu não quis Não mando do meu coração passar por tudo que eu passei Não sei como aguentei Você não vale o tostão Até a porra do colchão tem o teu cheiro Já encontrei vestígio teu no travesseiro E desse jeito eu vou conseguir dormir Aonde quer que eu olhe imagino você aqui Sabe que eu tô doido de saudade Que o vaqueiro de verdade não quer perder esse amor Demorou, mas encontrei a verdade Vou te falar a verdade por você se apaixonou Sabe que eu tô doido de saudade Que o vaqueiro de verdade não quer perder esse amor Demorou, mas encontrei a verdade Vou te falar a verdade por você se apaixonou Eu vou te falar a verdade por você se apaixonou Amém